Olá, sou o Vitor Boyer, ilustrador profissional. Sou especialista em ilustração digital e já trabalhei para clientes como Volkswagen, Forbes, Smirnoff, Hershey's e muitos outros com o Procreate. O meu trabalho também pode ser encontrado nas minhas redes sociais, onde eu sigo adicionando detalhes por todos os cantos. Sempre gostei muito de cultura pop, games e humor, mas a ilustração começou para mim como um hobby, que fui aprimorando e naturalmente se tornou a minha profissão. Um ponto de virada na minha carreira foi a ilustração no estilo search and find, whereas Elvis, pois eu pude levar ao máximo uma coisa que eu já gostava de fazer em meus desenhos, incluir muitos detalhes. Desde então, passei a fazer mais ilustrações com essa estética no Procreate, pois é algo que estimula muito quem vê as minhas criações. Eu sempre penso em pôr um sorriso no rosto de quem vê o meu trabalho. Nesse curso da Domestika, você vai aprender técnicas e ferramentas para desenvolver uma ilustração complexa no Procreate. E como projeto final, para uma ilustração no estilo search and find, que leva o nível de detalhes ao máximo. Primeiro, vou te falar um pouco sobre a importância das referências e sobre o mercado de ilustração digital. Depois, vamos aos primeiros passos com o Procreate, detalhando como criar o arquivo e quais configurações. E aqui eu vou te mostrar a incrível técnica da salsicha para a criação de personagens, além de métodos para aplicação de cor. Com isso em mente, iniciaremos o nosso projeto final. Vamos definir uma temática e passar pelas fases de sketch, contorno, aplicação de cores e iluminação de uma ilustração search and find. Por fim, vamos adicionar mais e mais detalhes. A ideia é que a ilustração seja muito rica em elementos e texturas. Também te darei dicas de aprimoramento e divulgação da sua arte finalizada e do seu processo de criação, que é uma atração à parte. Para realizar esse curso, você precisará de um iPad com Procreate e um Apple Pencil. Esse curso é destinado a todos aqueles que tenham interesse em explorar o mundo da ilustração search and find com o Procreate, sejam iniciantes ou profissionais. Domine o Procreate e ilustre um universo rico em detalhes. E aí Legenda Adriana Zanotto